Boa noite, ex-prefeito do Bíblia, senhores vereadores. Estou aqui te ensinando para fazer uma saudação especial ao Ivan. Ivan Drummond, Ivan Fomequinha. Foi, sem dúvida, a primeira figura política que eu conheci, Ivan Trabalhato, com uma nova sociedade. Ele é um presidente, muito bom. Ele é um presidente da história da dignidade do Marcaense. Dá um parabéns à Conceição. Uma noite encantadora. Uma noite que fica para a história de Marcaense, com certeza, principalmente nessa casa. Há uma máxima marxista que diz que a história se repete. Hora por fácil, hora por tragédia. E depois que eu vi a Láquide, onde constava o Alfredo Bach, e que os japoneses saem aqui por Condescente, já estou achando que 1914 aqui e agora. Mas, em contrapartida, acho também que muita coisa precisa ser cortada, lógico. E essa casa precisa ser o berço também da história da cidade. Uma cidade que tem uma história contemporânea ainda para ser superficializada. A história do senhor Guilherme, a história do Papo Alambira, a história do Castileiro, a história de tantas pessoas que construíram essa sociedade, tão miscigenada hoje. A história de uma cidade cuja população de 50% de imigrantes ainda busca, nos dias atuais, uma nova identidade. E essa casa, os atores políticos, os atores sociais, têm fundamental importância em redescobrir uma carência. Esse governo atual, do qual eu faço parte, em saúde do ex-prefeito Riverton, e acho mais uma vez que essa noite é uma noite histórica, porque é uma noite serena, uma noite amena, uma noite democrática, uma noite de respeito, é uma noite de encantamento, vai ter certo disso. E talvez o tom sereno da senhora, o tom sábio, possa ter dado todo esse amálgama, para que a gente hoje possa encerrar esse momento de forma muito afetiva até em nome da cidade. Mas muita coisa precisa ser feita. E muita coisa precisa ser feita em nome da nossa gente, da nossa história. E aí a gente usa uma máxima também, que é a nossa maior riqueza, a nossa história é a nossa gente. E essa gente que a gente conhece, que eu preciso contar a nossa história todos os dias. A história do pescador, a história do forte, a história do ferroviário, de Martins Gil, de Dandão, a história do comunismo, do Ipiranga, de Walter Paresma. Tanta história que essa cidade pôde contar, e que a gente conhece. A história do Marcel, talvez um dos grandes oradores que essa casa, o Ventura vai passar a ter. A história de tanta oposição, a história de Joarito, a história de Cláudio Santos, mais uma vez. Então, Clíton hoje é um protagonista da história contemporânea dessa cidade. Tanta história que precisa ser, precisa virar hoje. Eu tenho muito orgulho, e falo, falo de orgulho, também com um pouco de simplicidade e humildade, de poder fazer parte dessa história de uma cidade que hoje eu tento ser prefeito do cotidiano. Do prefeito que caminha pela praia e busca uma ola para o pedestre. Do prefeito que vai à praia e busca a preservação da sombra. Do prefeito que vai ao posto de saúde e busca eficiência na saúde. Do prefeito que vai às escolas e busca uma melhor educação. Mas o prefeito, acima de tudo, que tem um compromisso de alma com essa cidade. E acho que essa noite é uma noite de alma. Essa casa hoje tem uma alma nova. É lógico que uma alma que vem sendo construída 200 anos. É a história do Macaense. É a história daqueles que se doam, daqueles que querem acima de tudo se oferecer. Então o Macaé é tudo isso. Precisa que alguém desperte no Macaense o seu verdadeiro valor. A sua estima. Para que ele saia do embotamento de uma cidade que hoje é uma cidade cuja parte da população é uma população flutuante. Não existe população flutuante. A população é aquela que vem, é que vive, que constrói a história. Uma vez eu estava... Primeira vez que eu saí do Brasil em 1995. Fui fazer um congresso na Alemanha. Eu fui a Berlim. E de repente me vi andando em Berlim. E de repente eu vi em Berlim os destroços da catedral. E comecei a tentar entender o que eu vou fazer em Berlim. E por que eu passava pelas pessoas. E comecei também a achar que todas as pessoas influenciam a vida das pessoas em determinado momento. E esse é o dia a dia nosso. Como ator vulgar, como ator social, como ator político. Influenciar a vida das pessoas. Descobrir o que as pessoas têm de melhor. Oferecer aquilo que a gente tem de melhor. Oferecer a nossa alma. Que a alma de Alfredo Bach, que a alma de Casculeiro, que a alma de Miguel Ângelo, que a alma de Nilo Peçanha, que a alma de Eduardo, que a alma de Líberto, que a alma de Máriozinho, de Amaro. que todas as almas, possam se encontrar nessa casa. Bom que seja uma casa espiritual. Mas seja uma casa espiritual. Mas que seja, acima de tudo, uma causa, uma casa vocacionada para a cidade. Queria agradecer a oportunidade de vir aqui. Foi uma noite encantadora. E acho que essa casa pode fazer, essa noite, um grande sarau. E pode convidar a população macainse para usar esse espaço, para que todo mundo possa contar essa história. Desde a história no plenário, até a história histórica. dessa noite. Muito obrigado. Um grande abraço.